Olha, a gente vai começar falando a respeito de um tiroteio. Atenção, tem um copião de imagens aí, Gleice? Antes de eu chamar, tem o áudio. Olha o desespero das pessoas. Eu quero o áudio, isso. Olha o desespero das pessoas, você que está acompanhando o balanço geral. Você vai ouvir o som dos tiros. Tem uma tabacaria. Olha a confusão, uma briga. Olha só, olha só. Atenção, nós vamos chamar agora o Yuri Macri, que está ao vivo com a gente. Ele vai trazer todas as informações sobre esta confusão com tiros. Onde foi, Yuri? Alguém ficou ferido? Por que disso tudo? Até com tiros, não foi só a briga em si. Boa tarde para você. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, Sandro. Boa tarde para você e também para todos os nossos telespectadores ligados aqui no Balanço Geral. Nesta sexta-feira, segundo as informações do boletim de ocorrência, essa festa acontecia em uma tabacaria na Avenida Potirendaba, aqui em São José do Rio Preto. Quando uma briga começou no banheiro, dentro então dessa tabacaria, que é uma espécie de bar com sinucas, mesas de sinuca, o pessoal acaba usando essas mesas para jogar ali. Esses dois indivíduos teriam então começado uma briga no banheiro, saíram brigando do banheiro e um terceiro homem teria sacado a arma e atirado cinco vezes para o teto então dessa tabacaria. A fachada desse local ficou inclusive com as marcas dessas balas que foram atiradas então para o alto. A gente percebe que depois desses tiros que foram lançados ali naquele espaço, aconteceu muita correria nesse espaço. A gente percebe gritos por esses vídeos que nós recebemos e estamos certamente mostrando na tela do nosso telespectador. A polícia foi acionada e lá conseguiu aprender cápsulas, munições e também o projétil. O suspeito de ter feito esses disparos, ele fugiu do local e a polícia agora tenta localizá-lo. Como eu disse, ninguém ficou ferido e agora um inquérito será aberto na polícia civil para investigar tudo isso que aconteceu. Mas tem outra situação que esse vídeo acaba chamando a nossa atenção. Muitas pessoas sem máscara e nós estamos em um período de pandemia, Sandro. E a gente percebe toda uma aglomeração que estava ali nessa tabacaria, uma espécie de bar na avenida Potirendaba, Potirendaba, desculpa, aqui em São José do Rio Preto. A primeira coisa é a questão da aglomeração, né? É só orientar as pessoas aí que ainda não terminou a pandemia. Tem que tomar cuidado realmente, o distanciamento, a não aglomeração continua valendo. O uso de máscaras, a higienização das mãos, a primeira coisa é essa questão. E aí teve a confusão, teve a briga lá, o pessoal que já saiu dando tiro ali para esparramar o fervo aí. A gente não sabe o que aconteceu, vamos acompanhar aí o trabalho da polícia para saber. Agora o pessoal estava nervoso, estava nervoso, podendo atingir alguém ali. Olha quantas pessoas! Uma festa grande, tabacaria, tabacaria vende o quê, hein? Vende o quê? Hã? Vende o quê? Eu conheço tabacaria que vende cigarro, vende produtos, brinquedo. Ali também, o pessoal está falando de narguilê, vende outras coisas. Agora o pessoal tem que tomar cuidado, não pode aglomerar desse jeito aí, hein, gente? Aí dá confusão mesmo, aí dá confusão, né? Muita gente no mesmo local, sem uso de máscara. Então, atenção, o comerciante aí tem que ter consciência. Eu não sei o que estava tendo, se estava tendo uma festa, ou se juntou bastante gente ali, foi juntando, saiu do controle. Mas temos que ficar atentos aí, primeiro com relação à pandemia, e depois saber a segurança das pessoas. Tudo tem que ser organizado. Vamos acompanhar aí o trabalho da polícia, né, para saber o que causou essa confusão aí, ó. Parece que eu vi uma fumacinha ali, acho que o pessoal fumando narguilê, né? Narguilê, é. Acho que é narguilê, né? Tomar cuidado, não é verdade, gente? E atenção, paz aí, ó. Tem que saber para onde o seu filho está indo. De repente, está indo na muvuca aí, que pode sair tiroteio, não é verdade? Obrigado, Yuri Macri, pelas informações ao vivo, aqui no Balanço Geral. Sempre de olho, sempre atento, sempre envolvido com a notícia.